Música Quando eu venho aqui falar que boa parte do atraso que o Brasil vive aqui, existe três grandes motivos que não deixam o país ir para frente. O primeiro, eu sempre digo, é o parlamento, exatamente nessa ordem, que quando eu falo parlamento, é o Congresso Nacional, composto por Câmara e pelo Senado. Então, é o primeiro obstáculo para o Brasil ir para frente. Combate à corrupção, desenvolvimento, mais justiça. Quando eu falo justiça, justiça é penal. Não é tal da justiça social, que a esquerda utiliza muito esse jargão, é, na verdade, essa falácia de justiça social para poder passar a mão nas vítimas da sociedade. Isso é fato, tá? Então, quando eu falo questão de justiça, é justiça mesmo, de colocar a vítima da sociedade no lugar que ele merece. Então, o principal problema do Brasil, no grande centrado, é o Congresso Nacional, é membros do STF. Eu falo membro, destacar, sim, porque não vai falar assim, não, você está falando, então, que todos os ministros do STF têm algum tipo de rabo preso? Não. Ah, você está indo contra a instituição? Você é um antidemocrata, um fascista? Um, é, está querendo acabar com a instituição, o STF? Não, não é isso. Membros do STF. E, também, membros da mídia. Então, são esses três fatores aí. E a prova disso é o seguinte. É, vocês já sabem, de vários pedidos de impeachment do presidente, teve um aí que eu falei no canal, foi de um membro, ex-membro da OAB, ex-conselheiro da OAB, um grupo de advogados, que entrou com o pedido contra o Bolsonaro, de impeachment, e foi mandado para o STF. Não sei se você está lembrado, se você não está lembrado, então se recorde disso aí. E o relator foi sorteado, foi o decano Celso de Mello. O que aconteceu? Ele enviou um pedido para, então, para lá, para poder analisar e tal, depois eu cheguei uma notificação aqui no portal de notícia aqui, e eu vou ter que compartilhar com você, no UOL, diz o seguinte, que eu não sabia. Um desses advogados, que fez esse pedido de impeachment, ele é ex-assessor de quem é da Rosa Weber. Estou dizendo aqui que a Rosa Weber tem uma coisa a ver com isso? Eu não estou dizendo isso, mas para você ver como que é contaminado o Brasil. Como que é contaminado? Seja no Ministério Público, seja nos fóruns, nos tribunais, seja em alguns magistrados, seja membro da Suprema Corte, da Corte Superior, como o STJ, os TRE, na verdade, os TRF, que eu estou dizendo, os TJs, o STJ, STF, veja que ele está completamente contaminado. Então, estou dizendo aqui, que a Rosa Weber tem a ver com isso? Mas estou falando aqui para você ver aonde que chega a lama. Essa informação eu não sabia. Aí chegou a notificação para mim, eu fui ver. Falei, mas isso aqui é notícia velha. Vou tentar compartilhar com você, pessoal. O vídeo mesmo, vou tentar compartilhar, porque eu não sei porquê o meu celular não acompanha, sabe? Ele dá um delay muito grande. Então, vou ver. Vou passar na tela para você aí, para você acompanhar um pouco aí. Engraçado que chegou a matéria, eu fui ver no UOL, e já é outra matéria, já é outra capa, outro texto. Eu não sei porquê que mudaram. Foi questão de segundo. Foi o tempo de eu pegar o equipamento para gravar e simplesmente mudou o texto total. Até a capa mudou. Aqui, ó. Supremo manda a Maia se manifestar sobre o impeachment de Bolsonaro. Atação. Então, eu quero saber da notícia porque o decano, o Sérgio Dimeiro, mandou, então, o Maia se manifestar. Nesse manifesto, é que eu não sabia que está o nome do sujeito. Agora, eu vou mostrar para você. Vou voltar devagar. Como falei, tem um certo atraso. Não sei se você já estava vendo aí. Espera um pouquinho para ver se você consegue ver ter esse atraso. Diz o seguinte. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, decidiu, nesta quinta-feira de hoje, dia 23, pedir informações ao presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Maia do DEM, sobre o pedido de impeachment do contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentado em março, pelos advogados José Rosini Campos e Tiago Santos de Pado. Olha só. José Rosini, se eu não me engano, ele foi algum membro da OAB. Grande novidade, né? Você vê que aquele tal de Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, é um petista, um socialista, né? Então, isso eu já sabia. E esse Tiago Santos de Pado, se eu não me engano, eu vou descer um pouquinho agora para confirmar para você, apesar que eu li agora há pouco, porém, eu não tenho certeza, mas acho que esse sujeito aqui, Tiago Santos de Pado, ele é ex-assessor da Rosa Weber. Como está dizendo, essa informação eu não sabia. Sobre o que o sujeito, um dos sujeitos aí, que era membro da OAB, foi conselheiro ou alguma coisa da presidenta da OAB, isso eu já sabia. Imagina que você também. Só que eu mesmo não sabia que esse sujeito estava lá dentro do porão do STF, uma dessas pessoas. Tiago Santos de Pado, o Palácio do Planalto acompanha com preocupação o dedo do aumento do caso na Suprema Corte. Vou lá um pouquinho para cima e esperar um pouquinho, pessoal. Não, eu vou... A tose pedido... Não, isso aqui eu vou deixar passar. Eu quero o seguinte. Vou esperar mais um pouquinho essa parte aqui e lá embaixo eu vou tentar mostrar para você ou para confirmar se é. Então, de fato, esse sujeito que é ex-assessor da Rosa Weber. Na ação apresentada no STF, advogado também cobra divulgação de exames sobre os problemas do povo Bolsonaro. aos 23... Ao menos 23 pessoas da comitiva, você já falei, né? Sobre aquela quando eles vieram. Aqui embaixo eu vou esperar um pouquinho para ver se dá tempo de parar o vídeo aí. Que esse delay é muito grande. Não sei por que a troca de aplicativo vale o aplicativo de captura de tela. Não sei por que. O estopim dessa ação acabou sendo a letargia de Rodrigo Maia em analisar o pedido de impeachment que fizemos e a sucessão de atos do presidente da República pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Olha só. Essa palavra que entra em aspas no mínimo é na petição. O estopim dessa ação acabou sendo a letargia. Ou seja, segundo esse pedido aí, o Rodrigo Maia está muito devagar, não aceita o pedido. Eles querem que corram. Corram assim com o pedido. um entendimento. Deixa eu ver aqui uma outra coisa aqui. Onde está somente essa parte para não ficar essa demora. Onde está falando aqui, olha só. Vou esperar só um pouquinho para você parar nessa parte aí para você visualizar também comigo. Espero que a imagem esteja em boa resolução. Assim espero, né? Porque na hora de ler aqui, pessoal, é muito ruim. Peço para ler em voz alta. Dá um nervosismo, sei lá. Eu espero que deixe para você ver. que eu vou esperar um pouquinho. Acho que já deu pra lá. Olha, o pedido. Em 41 páginas, o advogado Tiago Santos de Paula, ex-assessor da ministra Roda B do STF, José Rosine Campos, ex-conselheiro da OAB, alega omissão do Legislativo em analisar a abertura de processo de impídio do Bolsonaro. Veja só. O ex-assessor é o Tiago Santos de Pada. Então, olha só. Por isso que eu falo. Você vê que a lã é a manada chegando lá dentro. Rosaveiro tem a ver com isso? Eu não estou dizendo que é isso, que é isso. Mas também vamos me convir. Não é também de se duvidar ou você tem alguma dúvida. Eu tenho dúvida, mas eu não posso afirmar para você aqui. então você está sendo leviando se eu falar isso aí. Mas, eu trouxe essa informação para você para você ter ideia. Quando eu falo, outra pessoa fala a respeito disso aí. Aí você fala assim, não, mas esses pessoas da direita aí são uns paranoicos, são termos de perseguição, tem adepto da teoria da conspiração. Não é. Porque isso é verdade. porque a justiça está completamente contaminada. Se você pegar alguns livros, existem relatos sobre isso aí. Sobre como que as instituições brasileiras estão contaminadas. Da faculdade, tudo. Isso tudo começa nas escolas. É a chamada doutrinação. Por isso que se criou aquele slogan e acabou perdendo força. Mas muitos colegas aqui do YouTube continuam insistindo na questão da escola sem partido. porque assim, isso tudo que acontece, esses advogados, juízes, pessoas que chegam até o STF, são doutrinados desde a escola básica até a universidade. Isso é fato, pessoal. Não é teoria da conspiração. Você acha que isso não tivesse doutrinação? Nenhuma. Nenhuma. Você acha que teria chegado uma pessoa de SNAIP para trabalhar dentro do Supremo Tribunal Federal? Você acha? Você acha que não existisse essa doutrinação? Você teria Ricardo Lewandowski como ministro da Suprema Corte? Você acha que teria Dias Toffoli na Suprema Corte? Um cara que trabalhou a vida, militou a vida toda. Já mostrei em outro vídeo que tem foto dele vestido camisa do Suplicy lá na campanha de, sei lá, nem sei que ano era, décadas atrás. Ele tinha 22 anos, parece, naquela época. E foi confirmado pela assessoria do Supremo Tribunal Federal, que é o Toffoli mesmo. Você acha que o Toffoli tinha chegado a Suprema Corte, cara? Você acha que Lewandowski e Toffoli tem gabarito, tem saber jurídico, tem moral ilibada para ser ministro do STF? É claro que não. E não é só eles dois não, mas os dois, assim, saltam as vistas a sua completa ignorância e militância. Porque o Gilmar mesmo mostra conhecer saber jurídico, só que não tem moral ilibada. E ele é um militante também. Voltando à questão aqui, e vinalizar, pessoal, para não ficar enrolando, então eles reclamam que o Rodrigo Maia está muito devagar. Então, o ex-assessor da Rosa Verde e o ex-conselheiro da OAB acham que o Rodrigo Maia tem que acelerar o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Qual a ideia dessas pessoas aí? É lógico, isso aqui eu estou falando, fazendo uma pergunta retórica, tenho certeza que você sabe disso. Continuar aqui para finalizar, para ver nessa parte que o ex-assessor da Rosa Verde, José Ronin Campos, ex-conselheiro da OAB, alega a omissão do ITI para analisar a abertura de processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Na corte, Correia e Pado, que é o Correia, sou conselheiro e o ex-assessor, pedem liminar para obrigar, eles querem obrigar, já falei para você no vídeo passado, querem obrigar a Maia a considerar o pedido, além de transferir parte dos poderes de Bolsonaro para o vice Hamilton Mourão. Essa aqui também eu não sabia, pessoal, isso aqui eu não sabia, que está pedindo aqui, eliminar para obrigar a Maia a considerar, além de transferir, olha só, transferir parte do poder do presidente, ou seja, do Bolsonaro, para o vice Hamilton Mourão. Aonde você já viu isso? Aqui no Brasil, nem no Brasil aconteceu isso. Por que esses dois cretinos não entrou com esse pedido contra a Dilma Rousseff? Não entrou com o pedido contra o Lula falando para dividir o poder com o seu vice? Você viu esse tipo de coisa? Não, né? Veja como é podre essas coisas aqui, viu? Pessoas, eu acho que vou ficando por aqui, o vídeo seria pequeno, acabou, ficou muito longo, mas está aí na tela aí, não sei se você consegue ver, aí segue a matéria, está no wall, se tiver aberta essa matéria, se tiver aberta, esse livro para todas as pessoas, não assinantes, porque eu não sei se é, aí eu vou deixar o link na descrição. Se não tiver, é porque esse link é reservado para assinantes, de repente não adianta eu colocar aqui, de repente você não tem, outras pessoas tem, outras não tem, mas eu vou torcer que essa matéria estiver aberta. Se não estiver aberta, eu vou procurar se tem essa matéria replicada, porque a matéria é longa mesmo aí, beleza? A matéria é longa, tem uma explicação muito boa e vale a pena você dar uma olhadinha aqui. Então, beleza pessoal? Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo até esse momento, deixe seu like aí, é muito importante, deixe seu deslike também, comente, compartilhe, valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.